Música Eu estou doer no falso e xixava Achoido? Estou entrando Me perdoe, não é xixi Saus lixando Olá, achei Olá, rapaz, eu não vejo esse vídeo ali Eu também quero Aida Vamos seguir Esse vídeo a gente já viu Daí eu não lembro Já tô, da Aida que apareceu Lembra se tem como plano E aí, oi Aida O que está acontecendo? É bala, né? É bala Vamos pegar algumas respostas Vamos pegar uma bala Vamos pegar uma bala Vamos pegar uma bala Não podemos pegar uma bala Não, você vai para o outro lado Ai, mas que era no braço? O que é diferente? Vamos fazer o seguinte, eu não vou atirar nos bichos não, eu só vou ficar atrasando. Ai, eu acho que juntar que é tanto, eu não sei como vai morrer. Não, a gente não morre mais. Ai, eu explodio as duas, velho. Bora, 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 bora... Explode algum, velho, só pra aproximar dele e correr. Espera ai, velho, não, eu não vou fechar a porta, cai tudo na parte. Faz isso então, Dunga. Hum? Ah, Dunga. É Dunga. Passa o pé em cima desse, perto da beirada ali, para eles explodirem. Para não acumular de bicho. Mas aqui não fica de novo. É o negócio que eu jogo para o outro lado. Porque aí na hora que... A hora que tiver no último, fala... Quem vai apertar o botão aí? Faz dor. A hora que tiver no último, fala que eu paro aqui também. Eu vou para o botão aí, eu vou para o botão aí. A richtinha, entra. Não é bastante. Não, não. Ainda! Estamos fazendo um trabalho muito interessante aqui. Quer que você tenha um fofo com um de novo protótipos? Você está abrido com atos explosivos. O que é que você está pensando? Leon, eu estou tentando tirar a porta aberta para você, mas a segurança está bem feita. Eu vou continuar tentando hacká-lo, mas veja se você puder viajar manualmente. A segurança é aberta para o pacto em Ruang. A segurança é aberta para o pacto em Ruang. Você vai ter uma porta de renda. Falta a última aqui. Espera! Ok, dê um abraço. Nós podemos fazer isso. Escolhe, filho. A segurança é detectada em Ruang. Vai lá, dá. Pode ir? Espera aí. Ah, levei. Cai. Você fura primeiro, azul. Nossa, caí, 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 caí. Eu caí também. Não sei que caí. Ah, tá rápido. Meu Deus do céu! Você vai apoiar, você vai apoiar. Adiantei vocês aí, velho. Viva aí, eu vou matar. Certo! Falaram assim. Ninguém se acertou. Não meio, não meio. Entendo de novo. Tem que esperar, tem que esperar. Se não vai aparecer vídeo pra eles, conseguiu aí já? Já. Então bora. Isso foi divertido. Aida! Não perde ela! Eu não vou! Aida! O seu amigo gosta de jogar muito difícil. Ela sempre foi assim? E aí ela está, corta ela! Eu tenho ela! Pronto! Não gastei minha cura tudo! Eu também! Tem que gastar uns 9 no negócio ali. Essa é isso que dá! É diferente com isso! Não é não, pô! A gente vai fazer a mesma coisa do vídeo! Então fica diferente depois na frente! Agora não, pô! Caraca! A gente se separa agora que a gente correu pra trás da... E aí, perdoa a arma ali! Eu nem reparei nunca! Eu falei com você aí, ó! Passou mais coisa! Ah! Lamentei! Eu vou assistir! E aí, o que dirijo? Salve quando chega no carro, não é, tia? É! Quando aparece o carro aí, salve! Ah, você saiu, dá! Aí, ué! Eu quero ver o vídeo! Porra, dá! Eu falei com você aqui de Amar, enquanto não tem não! Mas você está subindo, Cris. Ela é uma vítima, nós precisamos dela! Uma vítima! Ela é o que fez tudo isso! Não! Ela não é ela, ela é Simmins, o advogado de segurança nacional! Eu não vi minha mãe por causa dela! Eu quero ter 70 mil pessoas! Inclusive o presidente por causa do Simmins! Ai, é doido! Ela trabalha com o Neo Umbrella, você sabe o que significa? Sim, eu faço! E você ainda vai proteger essa mulher? Eu estou treinando aqui do Need for Speed! Pfff! Graças a Deus, foi fácil de tirar essa banal de novo, hein? Oh! Oh! Thiago, vamos lá! É! Como provavelmente o Dung deve sair daqui a pouco, adianta as outras aí! Deixa a do Jack e da Sherry! Se ele saiu, ajuda você a passar! Ai, vê se alguém chega lá pra ajudar o Dung amanhã! Ela vai matar ela! Ah, pô! Mas é bem difícil! Então, vamos jogar da Ada então! É! Nós dois queremos a mesma coisa aqui! Depois ajuda a Isa! A Ada! Ok! A BSAA vai lidar depois! Joga da Ada, porque senão eu vou me lascar pra passar capate sozinho! Aham! É difícil pra caramba, velho! Lá de cima eu estou vendo como é que vai ser foda! Chegando no elevador! Eu estou vendo! Você está seguro de que nós podemos confiá-lo? Ele tem estado nisso há muito tempo que eu tenho! Eu confio ele! Ok! O Dung tá fazendo um milagre aqui, meu filho! Vamos encontrar o Simmons! Mas a gente tem que correr, corre! É! Eu estou indo se esse jogo é mais dois do quatro! Abre a caixa da Ada! Eu acho que é mesmo! Também tu achou? O quatro, o cinco e o seis pra mim, velho! São muito fagas, velho! O quatro é o mais duro até agora! Spray kills! O cinco também é doido! O cinco é doido também, velho! Mas o quatro eu acho mais doido! Tem mais chefes, tem mais história! Só não tem mais gráfico! Ué! Gráfico do cinco! Eu acho que o quatro, o cinco e o seis não é alto! O quatro e o cinco... Não, o cinco é doido! Mas o quatro eu acho mais doido! Abre a porta agora! O seis agora eu acho que é mais doido! Depois o quatro! Depois o cinco! O quatro tem o dinheiro! Sim, o quatro tem o dinheiro! O quatro tem o dinheiro! Abre a porta agora! Abre a porta! Abre o segundo! É muito rápido! Não tem pechinho! É muito rápido! É muito rápido! É muito rápido! Abre a porta agora! Agora você pode atirar, é computador mesmo. Não tem lugar pra pôr munição mais. Leon, você está com certeza? Eu não sei se você não me encheu de munição. Você não esquece de não seguir ela, você? Eu não vou preocupar com a Ada mais tarde. Véio, eu estou no terceiro aqui, agora que apareceu o negócio da porta. Ok, vamos pegar esse filho de puta. Último bolo. Pronto. Agora eu tenho que esperar. Correoso. Não, eu estava com munição, velho. Peguei mais quarenta caixas aqui. Mais quarenta caixas aqui no segmento lá. Estou doendo com a desse montanha no metralhador. Metralhador eu estou com... Quarenta. Nossa, que pobreza. É carrega-se. Um vídeo de novo. Tá tudo bem. Ahem, é só a minha vós. Quando abrimos uma porta com o V, assim... O que é isso? Eles disseram que você não era o ataque de terror. É verdade? Você está indo por na rua, gritando para qualquer pessoa que ouve? Respira-me! É por benefício dos Estados Unidos e da segurança global. Você não pode ver como matar o presidente e ir para o país. O presidente está morto? Bem, nós temos o Leon que agradecer por isso. Despegue-os de novo. Meia hora. Meia hora depois desse vídeo aí. Você precisa estar mais cuidado. Ok, ok. Então qual é o plano? Eu vou fechar a porta pela milhares de uma vez. É herói. É herói mesmo que caiu de uma hora. É. Aí no final da campanha do Leon, você vai encontrar com o Aida de novo, tá? Nada. Não vi nada que você falou. Caiu ajuda de novo. Ia ser de repente. Simmonds quer. Obrigado. Eu coloquei uma chamada na FOS, liga-se de proteção. Agora move! Porra! Matrix. Alerta os homens fora. Sim. Eu coloquei uma chamada. Eu coloquei uma chamada. Ele foi bloqueado. Ele vai correr. Ah, mano. Eu já vejo esse tamanho de um lugar, eu não me lembro disso. Ah, eu já vejo esse tamanho de um lugar. Eu já vejo esse tamanho de um lugar. Obrigado.